MENINO GATO B.J. Masks são os B.J. Masks Os heróis de pijama são B.J. Masks Não são tão rápidos Sem sua super velocidade e suas asas O que é isso? Parece um bilhete Quem deixa um bilhete Em um escorregador? O Romeu Queridos PJ e amigos Venho por meio desta Propor uma trégua Uma trégua? Nem pensar Esperem, o que é uma trégua? Significa que ele não quer mais ser nosso inimigo Parece suspeito Aqui diz que ele quer nos encontrar Para uma conversa amigável Vamos investigar Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Máia Citorna Curuzita E aí O Glegi Citorna Lagartyção E aí O Konu Citorna Meninoca Os PJ Masks Então O Romeu quer ser nosso amigo? Agora sim eu já ouvi de tudo Talvez ele tenha mudado Não Não, eu aposto que ele tem um novo plano para nos derrotar Vamos descobrir Para o Felino Móvel Nastre Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para dizer olá Ótimo Encontraram meu bilhete Mal posso esperar Pedi amigos Que adorável vê-los de novo Não chegue mais perto, Romeu Mas receberam o meu bilhete sincero Não receberam? Amigos É, nós recebemos sim E qual é o truque? Não tem truque nenhum Eu só pensei que estava na hora de vocês pararem com essas briguinhas tolas Não seria melhor se estivéssemos todos do mesmo lado uma vez? O meu lado, é claro O que é aquilo? Oh, que bom que perguntou Eu o chamo de raio do oposto Ele muda as personalidades das pessoas Por exemplo Vilões se tornam mocinhos E mocinhos se tornam vilões Espere, então quer dizer que você não quer ser nosso amigo? Bem, não Agora fiquem parados Cuidado! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho Não, menino gato Corujita, menino gato, vocês estão bem? Não tem nenhum menino gato aqui Apenas o Ponteira Noturna E eu dou a coruja sombria Isso é ainda melhor do que eu sonhei Peguem o lagarto Listras de Ponteira Noturna Penas o coruja sombria Super escudo de lagarto Não tem como escapar Junte-se a nós Nunca Super camuflagem de lagarto Parece que o pestinha de pijama escapou Não se preocupe Ele vai voltar Pity Robô, coloque o Romeu na tela Os meus melhores amigos viraram vilões O que eu vou fazer agora? Vamos ver o quanto os nossos vilões são realmente maus Coruja sombria Se eu dissesse que iria dominar o mundo Você tentaria me impedir? Não Eu ajudaria Maravilha Nesse caso Vamos dominar o mundo Mas primeiro Uma tarefa para mostrarem que são vilões de verdade Estou dentro Eu também vou ajudar, mestre Não precisa Com eles dois do meu lado Eu nunca mais vou precisar de você O quê? Venham meus amigos malvados Para o museu Quem está no clima de roubar alguma coisa? Nós vamos no Predador Pantera Mas que nome malvado maravilhoso Quem sabe Podemos até atrair um lagartixinho para fora do esconderijo com o nosso plano maléfico O museu? Pedi a robô Vigiu o queixê Vou impedir nossos amigos de fazerem uma coisa ruim Por favor, não invadam o museu Por favor, não invadam o museu Ah, eles estão invadindo o museu O mestre está errado Ele vai precisar do robô de novo Ele sempre é derrotado pelos PJ Masks Agora, meus amigos malvados Assim que entrarmos O teste de vocês será roubar o famoso diamante Delta Mas eu vou avisando É impossível Não vai ser um problema Menino gato, correnta O que estão fazendo? Vocês deveriam ser heróis Eu sabia que ia morder a isca Pantera noturna, coruja sombria Peguem Tenas e coruja sombria Eu vi primeiro Eu quero pegá-lo Ataque pantera O que estão fazendo? Parem de brigar e peguem logo ele Porque eu tenho que fazer tudo sozinho Eu nunca vi o menino gato e a corujita Trabalharem um contra o outro Deve ser pelo fato deles serem vilões Ei, é isso? Vamos ver quem é o mais rápido Eu sou imbatível Eu sou imbatível Eu acho que não, gatinho de rua Ei Parem Estão exatamente onde eu queria Esperem O que você vai fazer? Vamos, pessoal Sou eu Somos amigos Silencio Amigos? Quinta mais para super inimigos O oposto disso Somos super amigos Ora, ora, ora Parece que o meu raio do oposto Está começando a perder o efeito Talvez todos vocês precisem de um lembrete Um viva para o mestre Não! Super escudo de lagarto O que? Mestre Vamos, raio do oposto Não há o que temer O Capitão Espertalhão salvará você O que? Como eu posso ajudar? Uau! Obrigado, Capitão Espertalhão Mas acho que estamos bem agora Mesmo? Mas os vilões Pantera Noturna e Coruja Sombria Ainda estão à solta por aí Isso está ficando muito estranho Lá estão eles Muito bem, super amigo Vamos derrubar esses vilões Está bem Por que não? Ei, Pantera Coruja Sombria aqui Temos companhia Vamos pegá-los Capitão Espertalhão ao resgate Mistra de Pantera Noturna Mistra de Pantera Noturna Agora, Rony Digo o Capitão Espertalhão E o bem triunfa sobre o mal Graças ao Capitão Espertalhão Está bem O que aconteceu? Não consigo me lembrar de nada Que bom que voltaram ao normal Eu explico depois Por enquanto, vamos só dizer PJ Masks E Capitão Espertalhão Pela vitória comemoramos Porque durante a noite O dia não vamos Uhul, Robô Adivinhe Agora todos somos heróis O que é uma coisa boa Eu acho É claro que é, amiga Vamos lutar contra o crime Melhor do que nunca Eu quero o meu mestre de volta O meu? Ah, Robô Destrua esse raio bobo Se ele pode me transformar em mocinho Ele é perigoso demais Bem-vindo de volta, mestre Obrigado Agora vamos sair daqui Para sonhar com um novo plano trilhante Para dominar o mundo Te vejo por aí, Capitão Espertalhão Isso não tem graça Agora diga um oi Para o lagarto malvado Brincadeirinha PJ Masks vs vilões unidos Vejam Tem uma exposição nova Vamos É Uau A mega pedra da lua Oh, caramba Tomara que a garota lunar não descubra Tarde demais Não podemos deixar a garota lunar chegar perto daquela pedra Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maia se torna O Grady se torna O Conor se torna Menino Gato Os PJ Masks Tem alguma coisa em comum acontecendo, PJ Robô? O Tom Tatu? Rápido, para o Planador Coruja Olhos de Coruja Essa não O Tom Tatu pegou a mega pedra da lua O Tom Tatu que roubou? Ai Parece que sim E o Ninja Noturno cercou Tom Tatu O que você está fazendo? Eu estou ajudando O que acha que parece? Parece que você roubou a mega pedra da lua Isso Ele invadiu o museu e roubou a mega pedra da lua Eu vi tudinho O que? Não Isso não é verdade Então você não a roubou? Tecnicamente eu acho que eu roubei Mas não de uma forma ruim Eu estava protegendo a pedra Protegendo? Ha! Ah, então desistiu de ser um mocinho? Não Eu sou um herói Igual a vocês Só que heróis não roubam coisas Não é o que parece É sério O Ninja Noturno e a Garota Lunar estão trabalhando juntos E eles querem muito esta pedra da lua Então eu Eu achei melhor pegá-la Não sei não Tem alguma coisa esquisita Escutem Se não acreditam em mim Podem pegar Ah Eu acho que não A mega pedra da lua é minha 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 Agora esperem para ver o que eu faço com ela Ha 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 A Garota Lunar Eu avisei Nós precisamos detê-la Um tatu remoto vai dar um jeito nisso Oh oh Tatu remoto? Ninja Linus Corram! Tatu! Eu sou um tatu Pare! Tatu! Puxa vida Ótimo Todos os vilões escaparam Eu tentei avisar vocês Eles estavam trabalhando juntos Mas não Vocês não acreditaram em mim Está bem, tom tatu Se nos apressarmos Pegamos eles Mas não será com o planador coruja Isso foi um acidente Eu só estava tentando me soltar Então nos diga Por que você roubou a pedra da lua? Eu não roubei Por que vocês não acreditam em mim? Ai De que adianta? Eu vou embora Tom tatu! Espere! Meninos A garota lunar está fugindo Não podemos deixar a pedra da lua com ela Cuidamos do tom tatu depois Vamos Você quer uma carona? Quero Segure firme Super velocidade Chegado Lá está ela Essa não Não, são os PJ Masks! Eu disse, essa não! São os PJ Masks! Ah, esse é o sinal! Quem sabe desta vez você ganhe, Mestre? É claro que vamos ganhar! É o meu plano! Só temos que torcer para a Garota Lunar e o Ninja Noturno não estragarem tudo! Ei! Oh-oh! Eu ouvi isso! Tudo pronto? Porque os PJ Masks já vão chegar! Armadilha dentro para nos alegrar! Agora uma supercarga em tudo com a Mega Pedra da Lua! Isso! Você fica com a Máquina de Fedor e você com o Esmagatron! E para você, Ninja Noturno, o meu raio lentificador! Cuidado, ele é sensível! O menino gato nem vai ver o que atingiu ele! Muito bem, Ninjalinos! Sigam-me! Ops! Eu fiz isso? Robô, leve-o para o laboratório até que passe o efeito do raio! Sim, Mestre! Depois, pegamos o lagartixo! O Romeo está nisso também! Eu sabia que tinha alguma coisa! Essa é a minha chance de mostrar aos PJs que eu posso ser um mocinho! No estilo Tom Tattoo! Pegue-me se puder, Peninhas! Ah! Isso! Vamos experimentar a Máquina de Fedor do Romeo! A Corujita não vai gostar disso! Fogo! Da próxima vez, aponte isso para o lado certo! Que fedor! Menino gato! Lagartixo! Coitado! Ei, cadê a Corujita? Oh-oh! Grudes grudentos! Segure-se! Ah! Ei! Fogo! Cuidado! Ah! Aguente firme, Lagartixo! Eu vou te salvar! Ensa! Não! Acertei bem no alvo! Agora vejam isso Ei, pare com isso Minha vez Isso, eu finalmente derrotei os PJ Pestes Quis dizer, nós finalmente derrotamos os PJ Pestes Olhem para eles Estão indefesos Nada pode me impedir Nós Agora eu finalmente vou pegar o meu cristal de volta e ir à lua E eu libertarei o poder da montanha do mistério Viva, viva E eu vou tomar o QG deles Reprogramar o PJ Robô e dominar o mundo Esperem até eu sair daqui Heróis nunca desistem Oh, receio que ninguém possa te ajudar agora, lábios de lagarto Eu não teria tanta certeza disso Tom Tatu? Eu distraio ele Garota Lunar, preciso de uma Mega Bolha da Lua Ninja Noturno, prepare a máquina de gelo Ora, ora, se não é o meu velho amigo Tom Tatu Eu estava dizendo para eles que você seria muito útil na nossa equipe Sem chance, eu não sou um vilão Oh, mas você roubou a Mega Pedra da Lua do museu Eu só roubei essa pedra para evitar que a Garota Lunar pusesse as mãos nela Mas graças a você, nós usamos a Mega Pedra da Lua para derrotar os PJs Então, pode se juntar a nós ou será o próximo É, eu acho que não Trovão Rolante Agora, Garota Lunar Ahá E só para garantir Agora dominar o mundo Gol Huh Urg Ah 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 Boom É É É Ah Não Eu vou embora. Ainda acham que eu sou um vilão? Eu solto o lagartixo e você salva o menino gato. Entendido. Certo, vou reverter agora. Lá vai, menino gato. Super velocidade de gato. É. Eu te tiro daí, super amigão. É. Oh-oh. Cada vilão por si. Obrigado, Tom Tatu. Desculpe por acharmos que você tinha roubado a pedra. Acho que eu parecia mesmo um vilão. Mas eu só queria ajudar. É sério. Bem, você foi um herói quando foi preciso. PJ Masks, pela vitória comemoramos. Porque com o Tom Tatu, o dia salva vamos. Agora, se me dão licença, eu vou dar um rolê. Entenderam? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto